Ele é austríaco e já tem 47 anos, mas não sai de cartaz e recebe hoje o maior salário de Hollywood. Ele é Arnold Schwarzenegger, um atleta marombeiro que, acreditem, é economista e escritor. Um romântico sedutor. Um canastrão. Um anjo mau. Um machão sexy. Um gozador brincalhão. Um sujeito simpático, bem humorado. Arnold Schwarzenegger é tudo isso e mais. Um monte de músculos e de dinheiro formado em economia pela Universidade de Wisconsin. Um atleta que virou economista, que virou ator e que ficou famoso com filmes de ação e violência. Muita violência. O corpo super forte abriu para ele as portas do sucesso. Começou a fazer musculação aos 15 anos de idade. Aos 20, ganhou o título de Mister Universe. Foi o atleta que faturou mais títulos de fisiculturismo na história. Ao todo, 13 campeonatos internacionais. Chegou aos Estados Unidos com poucos dólares no bolso. Mas logo foi descoberto para o cinema ao participar como Mister Universo de um programa de TV como o Silly Ball. Seus filmes já renderam 2 bilhões de dólares. E ele é hoje o maior salário de Hollywood. Enquanto Mel Gibson ganha 10 milhões de dólares por filme. E Tom Cruise, Kevin Costner e Ed Murphy faturam 12 milhões. Arnold Schwarzenegger só entra no estúdio por 15 milhões de dólares. Casado com a jornalista Maria Schreiber, sobrinha do ex-presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, Schwarzenegger é um pai coruja de três filhas pequenas. Eu me preocupo com as crianças que estão nas ruas, com as que estão vendendo drogas ou fazendo parte da violência. Eu gostaria de tirá-las da rua e levá-las para praticar esporte. Eu me envolvo com essas coisas. Isso me dá alegria. O último filme de Schwarzenegger, Jogo Duplo, mostra o ator num papel onde a família tem um peso importante. Você é um homem e um pai de família agora. É importante mostrar esse lado de você na tela agora. Quando se tem família, se tem filhos, você começa a ver as coisas de uma forma diferente e percebe que na realidade não existem muitas formas de diversão para as crianças. Eu agora estou tentando fazer filmes que sejam mais adequados para a garotada. É por isso que estou trocando filmes de violência por ação e aventura. O Schwarzenegger é uma máquina de fazer dinheiro. Dono de uma produtora de filmes, de uma academia de ginástica e de uma rede de 19 restaurantes espalhados pelo mundo, ele é também um escritor. Escreveu quatro livros, todos sobre fisiculturismo. Como você diminui todos os lados da sua carreira e o que realmente apaçona a você? Antes de mais nada, o que mais me preocupa é a minha família. Depois, é claro, a minha carreira. E tem as coisas que eu faço como hobbies. São negócios que não me tomam muito tempo e me deixam disponibilidade para promover diversão e lazer para as crianças necessitadas. O bom moço da vida real chega a ser engraçado em Jogo Dutro. Explora seu lado canastrão e suculento na pele de um bem-humorado espião. Um James Bond a cavalo espantando o cachorro a grito. Está aí.